Oi gente, tudo bem com vocês? Então, opa, bate aqui No vídeo de hoje eu vou levar vocês comigo Vou fazer a manutenção do meu cabelo de novo Não a manutenção, a manutenção da hidratação no salão Se você tá assistindo esse vídeo e não tá entendendo sobre o que eu tô falando É porque um tempinho atrás eu faço parcerias lá no Instagram Com várias coisas, produtos de cabelo, enfim, várias coisas E nesse especificamente, uma marca de produtos profissionais Entrou em contato comigo pra gente fazer uma parceria Na qual eles me deram um kit e deram um kit pro salão Onde todo mês eu iria ir lá pra fazer hidratação no salão E me deram um kit pra me fazer a manutenção aqui em casa da hidratação Então, eu fui pela primeira vez depois de dois anos Inclusive já tem vídeo aqui no YouTube a respeito E hoje eu vou estar indo lá fazer de novo Então, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Então é isso Gente, eu acabei de acordar, como é que minha cara foi inchada? Minha gelicórdia Mas é porque eu edito os meus vídeos na parte da manhã Que é o único momentinho assim que eu tenho pra preeditar E à noite também, só que essa semana vai também o curso da noite E eu tenho que editar assim na parte da manhã Mas, nossa gente, eu tô afim demais Que que é isso? Mas enfim, olha o que que aconteceu Nesse dia Eu fiz, nossa Eu fiz tudo direitinho pra vocês Eu gravei com o Luiz Tipo assim, eu gravei a gente indo A gente conversando A gente falando a respeito Eu fiz um vídeo, tipo assim Não era pra ser só um vídeo de cabelo A gente ia fazer um dia de beleza inteirinho E só que aí eu perdi Esse vídeo já tem umas duas semanas já Só que eu perdi todas as coisas do meu celular Gente, eu perdi muita coisa Eu perdi todas as fotos Perdi muita coisa E eu tive sorte Que sobrou alguns takezinhos E aí, só que a maioria das coisas eu perdi Só que uma vez também aconteceu isso comigo Eu falei com vocês, né Que eu peguei e acabei não postando o vídeo E vocês tinham comentado comigo Que não tinha problema se eu postasse Pelo menos só os takezinhos E foi isso que eu fiz nesse vídeo Eu peguei algumas coisas que, graças a Deus Que não excluíam Que eu tinha gravado pro Instagram E vou colocar aqui Só pra vocês não perderem mesmo Que vocês pedem pra acompanhar comigo Muita gente me cobrou já esse vídeo Então eu decidi postar ele assim mesmo Mas o vídeo vocês vão ver que vai acabar aí Eu não dei tchau em nada Porque eu perdi Foram as únicas partes que sobraram Ah, depois a gente fez um monte de coisa E infelizmente eu perdi Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Porque eu tentei dar os meus puffs Pra dar tudo certo, né E é isso, gente Vocês me desculpem E aí o transtorno Infelizmente se eu pudesse, né Eu recuperaria tudo Mas não deu Não deu Eu chequei em tudo Não é, Cláudia Chequei nos apagados Chequei no Google Photos Nenhum gatinho Eu perdi Mas ficou aí uma partezinha E deu pra ver mais ou menos Como é que foi Então é isso Beijinho pra vocês E aí o transtorno E aí o transtorno E aí o transtorno Gente, vocês me perguntaram se eu tinha parado de fazer o tratamento E não, eu não parei Hoje eu vim fazer o tratamento com a linha Infusion da Truss Da Truss Hair E gente, cara O resultado, vocês vão ver Vocês mesmos vão notar o quanto que o cabelo fica impecável com os produtos Que é o tratamento que ela fez hoje Hoje nós usamos o Jacquin E gente, esse óleo aqui é perfeito Ela passando no meu cabelo E tem um cheiro Foi esse o resultado Gente, caraca Ficou impecável Sério Ficou muito maleável Aí eu sou suspeita pra falar Porque eu sou apaixonada Vocês sabem Eu vou estar colocando a diferença pra vocês Daquela vez que eu vim Eu cortei Desidratação E agora o tanto que ele já desenvolveu Já cresceu Ai, fica perfeito Eu estou sentindo Eu estou sentindo Eu não me sinto Eu estou sentindo Eu estou sentindo Mas eu sou um bom Eu estou sentindo A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL